Que hoje temos novidades no trânsito aqui em Três Lagoas e o Albert Silva chega com essas novidades pra gente. Oi Albert, quais são as novidades no trânsito aqui em Três Lagoas? Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência mais uma vez, viu? É, nós estamos aqui, ó, essa novidade, né, o pessoal da Vila Piloto, o pessoal aqui da Vila Alegre vão ter que ficar um pouquinho mais atentos porque há mudanças, né, aqui no sentido aqui do trânsito aqui em Três Lagoas. Nós vamos mostrar aqui pra você que tá acompanhando aqui o nosso jornal, pra você que tá acompanhando pela TVCHD, pra você que tá acompanhando aqui pelas redes sociais, essa mudança será de sentido de trecho de duas ruas do bairro Vila Piloto e acionamento desse semáforo que acontece a partir de hoje. de acordo com a pasta, a Rua Netuno, que essa é a rua que a gente tá mostrando aqui, ó, sentido, pra quem sai da Vila Piloto, segue sentido a Vila Alegre aqui, ó, essa rua agora, né, que a gente tá vendo aqui, né, faz parte desse semáforo aí que a gente tá mostrando, né, tem, é, essa continua aqui a Rua Netuno. Então, o pessoal que tá acompanhando a gente no nosso jornal, lá onde a gente tá vendo essas motos aí agora, não sobe mais, vai ser contramão, né, vai ser contramão, então o pessoal vai ter que pegar uma outra rua sentido abaixo ali, que vai perto ali da, da, da Emes, perto ali da Robemix, né, uma outra rua. E aí, Ana, o que que acontece? De acordo com a pasta, a Rua Netuno, que é continuação com a Rua Alba Cândida, ela vai passar a ser mão única, começando ali na Rua Júlio Ferreira Xavier, a antiga Ponta Porã, sentido a Rua Antônio Carlos Duarte da Silva. E a Rua Antônio Carlos da Silva Duarte passa a ser mão única no sentido da Avenida Júlio Ferreira Xavier, a partir do cruzamento com a Rua Netuno. Além disso, o conjunto de semáforos vai ser três tempos, já foi instalado aqui na Rua Netuno, com a Júlio Ferreira Xavier, passa também a operar melhorando o tráfego de veículos, né, e também com a segurança do local. Ana, a hora que a gente chegou aqui, a gente flagrou, né, vários motoristas muito confusos. Por quê? Porque os sinais, eles estão lá amarelo, estão piscando lá, estão amarelo, então confunde muito a cabeça do motorista que está sentindo Vila Piloto e Vila Alegre e o pessoal que está indo sentido aqui ao centro. Então foi bem agonizante, né, e aqui ainda não tem nenhum agente de trânsito aqui no local para estar indicando, para estar orientando, principalmente agora, que é o horário de pico, é o horário que o pessoal está indo para a escola, é o horário que o pessoal está indo para o trabalho, portanto, está bem movimentado aqui, essas ruas aqui em Transagoas e não tem nenhum agente de trânsito para estar orientando. E confunde, viu, porque aqui essas ruas passam muito ônibus, passam muito caminhão, a gente flagrou várias crianças aqui de seis, sete anos, né, sete, oito anos aqui com os pais aqui na Garupa, então precisa muito de uma orientação de um agente de trânsito aqui, porque, né, é uma via aqui muito movimentada e perigosa, né, que precisava, sim, né, de um semáforo aqui para ligar aqui a Vila Piloto com a Vila Alegre, sentido centro aqui, porque o fluxo de veículos aqui é muito grande, mas ainda o semáforo ainda não está funcionando, Ana, não tem nenhum agente de trânsito aqui ainda, principalmente agora nesse horário de pico, mas a gente aguarda aí até o finalzinho aí da manhã para que seu agente de trânsito venha aqui e amenize essa situação, porque a situação aqui não é das melhores com todo esse movimento que vem tendo aqui na Rua Netuno. Ana Cristina.